Seja bem vindo a mais um vídeo galera no vídeo hoje quero mostrar pra vocês aí a diferença aí do ronco de dois motores aí consagrado e utilizado aí na na década de 80 90 na época da auto platina e foi usado especialmente na Volkswagen até o último se não me engano 2012 que ele foi aposentado aí aí mostrei a diferença de um tem se chama AP e o outro AE né foi batizado pela pela Volks de AE mas conhecido também como CHT AE é alta performance né segundo a Volkswagen e aí alta economia duas propostas diferentes aí então vai lá galera E aí Tchau, tchau.